Papo de Rua A cunha meu amigo, minha amiga, tá negativado e precisando de dinheiro Pra se organizar, a da Casa Financeira tem a solução para você É o Crédito Confiança da Casa Um empréstimo com parcelas que cabem no seu bolso e o desconto é direto na sua conta bancária Tá precisando de dinheiro, mas tá negativado A da Casa Financeira tem a solução Saiba tudo sobre o Crédito Confiança da Casa na loja mais próxima de você Mais crédito, mais confiança É menino, que hoje no Papo de Rua nós vamos falar aqui com o Franco Tudo bem Franco? Tudo bom, satisfação Franco, você é fotógrafo, parece que nem perguntou, você tá com a máquina, né? Isso, é isso, eu sou fotógrafo Mas fotógrafo, você veio pra tirar foto de mim, você fotografa festa, como é que é? Eu faço festa, eu faço ensaios fotógrafos, books, aniversário de 15 anos Várias coisas, várias fotos Tudo que a fotografia permite, né? Isso Uau! Eu era doido pra ser fotógrafo, mas porque eu vi aquela revista Playboy, eu queria fotografar aquelas mulher nuas É, eu faço também esse tipo de trabalho, comecei a fazer agora, recente Tu faz o quê? É o fotografião nua artística Eu te amo, cara, eu te amo, velho Eu juro que eu te amo, velho, eu te amo, eu te amo Eu quero casar com tu, velho, eu quero casar com tu Juro, juro, tu faz isso mesmo, cara? Faço Comecei a fazer recentemente Tu me mostra, tu me mostra? Mostra Mostra as fotos, tudo bem, mostra as fotos Mostra, vou fazer ao vivo aqui pra você Como é? Quer fotografar? Eu, eu, mas eu nu, eu nu? Não, eu trouxe uma modelo, vai nos ajudar E cadê quando eu vim? Cheguei, Manoel E aí, topa? Tá topado, tá topado Fechou Fui, tudo bem? Muito prazer, viu? Prazer Pelo amor de Deus, como é que você vai, meu filho? Você tá bem, meu filho? Tá bem demais, né? Dá uma viradinha, dá uma viradinha pra subir a audiência Pra subir a audiência Pra subir a audiência Meu Deus do céu, meu Vamos lá, então Vamos ver como é o trabalho do Franco Vamos lá, vamos conhecer o trabalho do Franco E a modelo, Manoela E o Franco fazendo o trabalho dele aí, ó Aí, Tony A gente começa assim Pra deixar a menina mais à vontade Entendeu? Pra ela ir se soltando devagarinho Aí daqui a pouco a gente pede pra ela ir se despindo Ah, é? Um pouquinho em pouquinho, entendeu? Posso tirar uma foto? Posso, fica à vontade É bonito, viu, mas É Vamos ver com as fotos que ficou melhor A minha é uma tudo, né? Meu Deus do céu Ela não fez isso, não Ela não fez isso, não Vira aí, Mano Olha lá, virou, Tony Ah, eu achei que ela ia virar Ela botou as mãos, Franco Aí também não Mas esse é o famoso nu artístico Ah, é? É só assim, né? É, que não precisa mostrar quase nada Entendeu? Não é aquele da Playboy que mostra tudo, não, né? Não, aquele lá é o famoso nu Esse é o nu artístico Esse é só o sensual Mostra só a sensualidade Mas... Ela esconde o melhor Pra deixar o cara na vontade Aí fica na vontade Aí se o cara for no teu Fastball Oc, hoje o cara encontra essas fotos e outras fotos também de outra menina Isso, eu só não posto nas minhas redes sociais o nu Mas o nu artístico, assim, tampando, eu posto sim Então segura aí que eu também vou tirar uma foto Você pode tirar uma foto minha, por favor Segura aí, por favor Também vou fazer um do artístico Vai lá Nossa, visão de fé Bombeira, bombeira, bombeira Bombeira, bombeira